A merda! Leila, você precisa de mais Ciclosporina. Agora. Leila, vamos acordar? Descrições Antigas do Velho Reino Eia! Eia! Você será bem-vindo em Yamu, sempre que sua jornada te trouxer para o nosso Nomo. Fique com a máscara e o cajado como singelo sina... Eia! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso indugir! As leis. Patético. Essa comida vai ter uma outra utilidade. Essa comida vai servir bem às pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 Encaixa? Isso deve resolver. Agora é uma bela arma. Agora é uma bela. 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 Ela é uma bela. Que você descanse. Ela é uma bela. 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 Outro intervalo. E aí... Seu pai... Akenato? Viam frequentemente o Alto e o Baixo Egito em seus rituais. Ele consultou o oráculo no templo de Amon, no oásis de Siuá, e posteriormente foi ordenado um ser divino. O oráculo de Amon